Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu tô fazendo aqui a montagem do aquário. A princípio eu ia gravar um passo a passo da montagem desse aquário. Só que assim que eu comecei a fazer, eu vi que não é brincadeira não, viu? É bem trabalhoso, tem que prestar muita atenção, faz muita sujeira. Então eu falei, bom, eu não vou gravar um passo a passo, eu vou confeccionar ele e depois eu vou mais ou menos explicando aí como que eu tô fazendo, tá? Bom, então, vamos lá. Aqui, ó, dá pra vocês já perceberem, ó, a sujeira, tá vendo? Faz muita sujeira, vocês não têm noção. Eu tentei isolar com fita, tudo bonitinho, tudo como diz a regra. Só que na prática isso não funciona, tá? Não é que não funciona, eu não tenho prática, então é complicado, tá? Então aqui sujou bastante, né, com silicone. Eu não sei se eu vou conseguir remover isso daqui uniformemente. Então eu até pensei aqui em colocar uma fita, preencher com silicone e deixar como se fosse uma cantoneira preta em silicone, né? Vamos ver como que prossegue isso daí. Bom, na parte de baixo eu já concluí o travamento, eu coloquei uma trava aqui, outra aqui, outra aqui de atravessado perto da bota, mais uma aqui, outra aqui e duas lá de atravessado, aqui assim, tá? Coloquei bastante silicone, tá? Talvez o ideal seria colocar até mais, mas, gente, gasta muito silicone, vocês não têm também noção disso, tá? Pra vocês terem uma ideia, só nessa trava aqui do fundo, e nessa trava aqui, foi um tubo de silicone. Então, assim, é bastante coisa, um tubo, um tubo e meio. Então, eu tô fazendo assim da melhor maneira possível. Hoje eu montei aqui a bota, né, comecei a montar a bota. Os furos, eu tive um grande problema, eu passei a furação errada pra empresa que corta os vidros, tá? Ao invés de eu passar o diâmetro externo da flange que vai aqui, eu passei o diâmetro interno. E com isso, a flange, por óbvio, não entrava. Eu tentei alargar com uma drimmel, com uma broquinha diamantada, molhando e tal. Não deu certo. Porque o vidro é grosso, né? É um vidro de 10 milímetros, então, eu não consegui. Enfim, peguei no outro dia, fui à caça de vidraceiro, ninguém queria cortar, alargar o vidro aqui, o furo do vidro. Por quê? Porque é perigoso quebrar. E é um serviço muito barato. Geralmente o vidraceiro cobra aí de 10 a 15 reais por furo. Então, é barato. E, enfim, ninguém queria fazer. Até teve um que eu encontrei, eu implorei pro cara, que eu falei, meu, pelo amor de Deus, fura isso daí pra mim. Eu assumo o risco. Se quebrar, quebrou. Tá perdido mesmo. Vamos lá, vamos pra cima. Aí, a muito custo, a muita insistência, o rapaz furou. E, graças a Deus, não trincou, né? Mas, complicado, viu? Então, assim, as medidas têm que ser sempre muito precisas. Esse vidro aqui, ele é lapidado. E a lapidação, ela muda um pouco o tamanho do vidro. Então, aqui, por exemplo, esses vidros aqui das travas, eu tive que cortá-los. Tanto esses daqui, quanto essas travas maiores. Essa trava aqui de cima, eu também tive que cortar. Porque dá uma diferença. A lapidação acaba dando uma diferença. Eu não sabia disso. Mas, enfim, eu consegui cortar o vidro, foi o de menos. Eu comprei uma serra... Comprei, desculpa, um disco de corte diamantado. Eu coloquei na máquina que eu tenho. E consegui fazer o corte, tá? No começo, sofri um pouco. Mas, depois, acabou dando certo. Peguei o jeito e não fica tão difícil assim pra cortar o vidro, tá? Como é um vidro grosso, eu tinha que cortar só a pontinha do vidro. Então, não tinha como eu utilizar aquelas manuais, nada. Porque você não tem como você virar, assim, o vidro pra que ele quebre, né? Mas, é isso aí. Aos poucos, o aquarião aí tá saindo. Eu fiz bastante sujeira aqui nos vidros, tá? Sujou bastante mesmo. Depois, eu vou ver pra tirar. Ó, avançando aqui na montagem do aquário. Eu já coloquei mais travas aqui em cima. Aqui já tá a luminária provisoriamente pra eu poder fazer a limpeza aqui tudo, né? E agora, o que eu fiz? Eu coloquei fita em toda a volta. Eu vou fazer um reforço de silicone por toda a volta do aquário. E aproveitar pra corrigir essas imperfeições aqui, ó. Deixar tudo nivelado, tá? Do jeito que tá, não teria como eu tirar isso daqui na mão, tá? Vai demorar anos pra tirar isso daqui com a lâmina de gilete. Então, resolvi passar a fita por tudo e com isso aproveita e dá uma vedação geral aí por tudo. A bota ali também já tá seca, já tá no esquema. Só falta agora ligar os canos e fechar. Bom, então eu vou fazer o samp pro aquário e tô reaproveitando o meu aquário antigo. Pra isso eu tenho que descolar aqui o vidro da frente e pra isso é muito simples. A gente pega aqui o fio de pesca, bem grosso, põe aqui assim no meio e aí você vai encerrando. Ó meus dedos, tá parecendo do seu madruga naquele episódio que ele machuca todos, né? Já me cortei todo hoje com aquela lâmina tentando tirar o silicone do outro aquário. Bom, enfim, aí você vem aqui e vai fazendo esse movimento assim, ó. E vai e vem. Tá vendo que o fio vai descendo? Com isso a gente tá descolando a frente do aquário. A gente toma cuidado, já ir assim apoiando pra não ter perigo do vidro às vezes cair em cima, hein? Bom, segue aí a montagem do samp. Ele não tá muito bonito, tá? Porque eu emendei aqui algumas tirinhas aqui de vidro pra poder deixar ele um pouco mais alto. Eu achei que a queda tava baixa, sabe? O espaço entre um vidro e o outro estava pouco. Então eu aproveitei essas tirinhas aqui que eu ia utilizar pra fazer essa cascata. Eu só me liguei nisso depois. Aí já era tarde demais, eu tive que remover tudo. Então por isso que ficou assim feio, né? Aí eu removi essas cascatinhas que eu já tinha colocado e aumentei aqui a altura dos vidros. Aproveitei também essas tirinhas que eu já tinha cortado, a telinha do samp, né? Pra proteger pra nenhum animal, nenhum peixe cair lá pra dentro da bota. Então eu aproveitei aqui a tirinha, emendei aqui, peguei essa telinha que eu já tinha de um cânister antigo e coube aqui certinho. Ó pessoal, então tá aí o aquário montado. Acabei de encher ele com água aí, tem mais ou menos uma hora que eu enchi. O vinil que eu apliquei lá atrás, infelizmente ficou essas manchas aqui. Não sei porquê, no aquário antigo que eu tinha, não teve esse problema de manchamento. Aparentemente parece ser alguma reação com detergente. Ali a bota, a bota eu pintei com silicone. Aqui então a luminária, né? Que eu já mostrei pra vocês. Ficou legal com as quatro lâmpadas. Eu coloquei aqui uma bombinha de circulação. Só pra dar uma movimentada na água nesse período de testes. Aqui então, ó. Tá todo o sistema aí de travamento que eu fiz. Tá tudo bem travadinho. Ali a bota, eu deixei a bota... aberta. Com essa visualização que... Caso ocorra aí qualquer problema, eu consiga visualizar. Sei lá, eventualmente um peixe, alguma coisa que acabe caindo ali dentro. Dá pra ver. Se bem que eu acho difícil cair algum peixe lá dentro. Eu utilizei ali aquela telinha. Aqui na parte de cima, também eu fiz um travamento com duas travas aqui, né? Uma aqui, outra lá. Aqui a tampa. Aí aqui também tem uma, duas, três, quatro, cinco travas. Então ele tá... Então ele tá... Tá bem travadinho aí. Aqui o samp. Aqui o samp. Aqui o samp. Eu vou deixar ele de pé pra poder colocar o... Passar o dedo, tal, assim. E dar uma ajeitada. Nisso que eu fui passar o dedo, o vidro caiu. E com isso fez todo esse borrocão aí. Eu perdi mais um tanto aí de silicone. E eu tive que fazer a colagem de novo. Aí ficou assim bem feio. Mas aqui eu não vou nem remover esse silicone, nada. Vai ficar assim mesmo. Aqui então a parte hidráulica. Aqui ficou o ladrão. Aqui o da bomba. E aqui a descida de água, né? O ladrão tem o cano direto. A descida de água eu coloquei ali um cano com recorte. E aqui a bomba vai ficar nesse compartimento. Vai subir e vai jogar água. O ideal seria a bomba ter ficado desse lado. Que a bomba ficar desse lado aqui era menos coluna d'água pra ela vencer. Mas enfim. Eu sou amador. É a primeira vez que eu montei o aquário. É a primeira vez que eu montei esse sistema. Então, tudo bem. Eu poderia até pegar e de repente virar aqui. Mas só que eu optei por deixar assim mesmo. Liguei a bombinha agora só pra poder dar uma circulada. Então, agora eu vou deixar assim por aproximadamente uns dois dias. Ele somente com água. Com mais nada. E essa bombinha aí pra dar uma circulada na água. Daqui dois dias eu tiro essa água. Essa água tá contaminada com silicone, com o removedor, né? Que eu removi todas as sujeiras do vidro. Com álcool. Então, tem uma série de produtos químicos aí. Que contaminaram essa água. Então, daqui dois dias mais ou menos eu tiro essa água. E aí já coloco o substrato. Coloco água nova. E coloco novamente os peixes. Ó, os peixes eles estão aqui nessa caixa. Eles estão extremamente assustados. Eles já estão aí alguns dias sem comer. Eles realmente estão bem sensíveis, né? As botias estão ali. Na toca delas. Raramente elas saem dali. Ali eu tenho o disco. Junto ali com as botias. Também tá sem comer. Enfim. Eles estão bem tristes aí. Eu coloquei essa tela pra evitar que eles pulem. E apesar de toda essa tristeza deles, não tem jeito. Eles têm que ficarem aí. Porque seria uma responsabilidade muito grande colocar esses peixes agora lá no aquário. Com a água totalmente contaminada, né? Faria mal pra eles. E se eles não morressem, certamente faria muito mal pra saúde deles. Então, paciência. Vamos deixar eles aí mais um pouquinho. Pra eles poderem entrar lá no novo aquário com toda a qualidade aí que eles merecem. Eu coloquei essa tela pra evitar que eles pulem. E apesar de toda essa tristeza deles, não tem jeito. Eles têm que ficarem aí. Porque seria uma responsabilidade muito grande colocar esses peixes agora lá no aquário. Com a água totalmente contaminada, né? Faria mal pra eles. E se eles não morressem, certamente faria muito mal pra saúde deles. Então, paciência. Vamos deixar eles aí mais um pouquinho. Pra eles poderem entrar lá no novo aquário com toda a qualidade aí que eles merecem. Bom, eu vou colocar eles no aquário novo. Daqui a alguns dias. Aí você pode perguntar assim. Nossa, mas você vai colocar eles no aquário sem fazer a ciclagem? Não. Eu já tô... Eu vou utilizar essas mídias biológicas que estão nesses filtros. Eu tenho mais a mídia que eu tenho nesse outro filtro aqui, né? Que tá o outro aquário aqui com meus... Meus bandeiras. Eu tenho mais os sacos de mídia que estão aí já há quase um mês, mais ou menos. Pra poder formar biologia. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. E até o próximo. Valeu. Tchau. Tchau.